Olha só, gente, em Belo Horizonte, aviões usados na agricultura e um reservatório de 18 mil litros de água instalado no aeroporto da Pampulha ajudam no combate aos incêndios. Vamos entender como está funcionando esse trabalho por lá com a repórter Hélia Oliveira, também ao vivo agora da capital mineira. Hélia, amiga, bom dia. Olá, Azucatelli, bom dia. Bom dia para você que nos acompanha. Olha, três aeronaves foram contratadas pelo governo de Minas, que eram usadas na aplicação de defensivos agrícolas e agora vão até o aeroporto da Pampulha, aqui em Belo Horizonte, abastecem com 2 mil litros de água cada uma e jogam essa água nas regiões de queimada. Um alento para quem está na linha de frente combatendo o fogo, que se propaga rapidamente por causa da baixa umidade do ar e também das altas temperaturas. Para se ter uma ideia, já são quase cinco meses sem chover aqui na capital mineira. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Hélia. Você viu que no Brasil todo, né, a Vanessa estava em Brasília falando de Manaus, a Hélia trazendo as informações de Minas, no estado de São Paulo não é diferente.